Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos com um transmissor aqui pra manutenção, certo? O cliente reclamou que comprou esse transmissor aqui de segunda mão e vive queimando fusível. Já colocou fusível de 12 amperes aqui e pifou. Nossa, chega tá zoado aqui. Assim, eu olhando na placa, isso aqui, se eu não me engano, é uma placa de transmissor de TV modificada pra FM. Mas quem modificou não tem noção nenhuma, cara, porque tá totalmente errado isso aqui. É complicado, né, cara? Tudo fora de sincronismo, os cabos tudo errados de teflon, capacitor errado. Resistor aqui, cara, nossa, meu Deus do céu, horrível. Também tá errado, aqui deveria ser um resistor de 100 ohms pra casar impedância. Outra coisa que eu pego direto, transmissor, cara, que os pessoal colocam um monte de resistor aqui, ó, na entrada, sendo que a fonte, ela é chaveada, ela tem ajuste, então não tem precisão de qualquer resistor pra quebrar a corrente, a tensão, desculpa. Cara, é complicado. E tá dando aí no máximo, eu coloquei um fusível, eu tenho até medo de ligar, mas vamos ver. Deixa eu nem liguei a tomada aqui, é difícil funcionar, né? Mas deixa eu ver se eu consigo achar a tomada aqui e ligar aqui atrás. Mas ele falou que não fica cinco minutos e queimou o fusível. Deixa eu ver se eu consigo achar o jeito de colocar essa tomada aqui. Coloca a tomada. Ó, queimou o fusível. Chegou a bater 100 watts ali e queimou na hora. Não deu nem tempo. Entendeu? Daí tá com consumo violento. É complicado, cara, é... Eu falo. Sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui bem grotesco. É um transistor pra 300 watts, certo? É... Se tiver errado os cabos aqui, é a mesma coisa, o cara tá descendo com o carro acelerando ao máximo. Entendeu? Com o freio de mão puxado, cara. O que reflete é na corrente super altíssima. Eu não sei. Ele só não queimou esse transistor aqui, que é um transistor parrudo. O BLF278. É um transistor bem resistente. Eu vou fazer as modificações aqui. E no próximo vídeo eu mostro ele com... É... Como ele vai se comportar, tá bom? Um abraço a todos. Se você puder, compartilhe o vídeo. Deixe seu like, tá bom? Que você vai ajudar o canal aqui da BGA Telecom. Um abraço pra todos.